Música Domingo tem pé na estrada aqui na Band e vocês vão ver com a gente Já está valendo uma nova resolução que prevê mais segurança para as caçambas Mesmo com as chuvas que estão caindo forte em boa parte do norte do Mato Grosso A safra pelo Brasil promete Meio dia aqui na Band, convite feito, vamos fazer raça e botar o pé na estrada? Bora! Música Música